Oi, Alexandrina. Oi, tá quase meio dia, já é mais de meio dia, mas mesmo assim eu vou fazer uma receita agora de bolinho de chuchu. O bolinho de chuchu vai ovo, cebola e queijo ralado, e tempero baiano e sal, entendeu? Daí eu vou fritar, entendeu? Agora eu vou descascar o chuchu. Esse chuchu, oi meus fãs do YouTube, hein? Olha, tô preparando aqui uma receita nova pra vocês, que eu tirei da minha cabeça, mas amanhã, amanhã vai ter mais receita, amanhã o Chico vai tá aqui. Tá, agora você quer descascar o chuchu? Descasca o chuchu, aí tira o chuchu, quando a gente descasca, a gente, ele gosta, ele gruda um pouquinho na mão da gente. Sabe aqui? Essa casca, quando o chuchu é liso, dá pra fazer farofa também, da casca do chuchu. E não dá pra fazer ele com casca e tudo, não? Não, porque... Ah, por causa desse livro que ele tem, né? É, não, dá pra fazer com a casca e tudo. Mas tem um chuchu, que eles tem um espinho, tá vendo? Ah, tá. Ah, esse tem. Ah, esse no caso tem. Ah, tá. Tem um espinho. Ah, entendi. Entendeu? Um é liso, e o outro é com espinho. É aquele mais claro, ele é liso. É, o mais claro é liso. O mais escuro é com espinho. Tem uns espinhos. Ah, entendi. Entendeu? Aí eu vou tá tirando essa semente aqui, ó. Esse aqui. Esse, ó. O centro dele. Isso. E aqui também. Esse. Hum, tá legal. Aqui, ó. Esse daqui é liso. Já esse, ó. Tem espinho, ó, como ele é. E fura, chega a furar a mão da gente. Cheio de espinho. Aí não dá pra fazer a farofa. São dois chuchus só, né? Só tem dois, ó. Mas ele vai, ele vai render bastante. Porque eu vou ralar. Ah, então vai ralar ele. É, eu vou ralar ele. Vai ralar todos eles, né? Meia parte de cebola. Olha lá, olha a cebola. Olha lá, olha a cebola. Agora eu vou colocar o cheiro verde, quinto, é, salsinha e cebolinha. Certo. Tá aqui. Legal. Olha aí, olha. Agora eu vou quebrar os ovos aqui. Uhum. Vamos ver se tá bom, ó. Esses ovos. Tá bom. Entenda. Ovo. Uhum. Tá bom. Agora tempeiro baiano. Tempeiro baiano. Tempeiro baiano. Olha lá, ó. Uhum. Tempeiro baiano. É só um piquinho. Não. Dois. Uma colherzinha. Uma colherzinha pequena de chá. É. Sal com alho. Sal e alho. É uma receita fácil e barata. É uma receita fácil e barata essa daqui. E rápido, né? E rápido. Bem barata. É, chuchu, né? É, chuchu. Oh. Olha. Acabou a luz? Acabou. Tem um break power aí. Ah. Tem um break aí. Acabou a luz, gente, da casa. Agora tá ficando no escuro. Ah. E agora você vai fazer o quê? Agora eu vou misturar com... Não dá interferência, não? Dá, não. Tá sendo escuro? Dá, não. Tá legal aqui. Eu vou estar mexendo. Dá pra ver? Olha como ele tá aparecendo lá. Mas não vai ficar escuro? Nossa. Ótimo. É, gente. Ó, pessoal. Acabou a luz da minha casa. Agora estamos no meio do apagão. É, Rau. Ainda bem que tá de dia, né? É, ainda bem que tá de dia. Tá vendo aqui? Você não ia ter que cortar esse filme. É. Tá vendo? Eu vou parar de filmagem. Ó. Agora é só? Agora eu vou pôr umas três colheres de trigo. Hum. Três colheres de trigo. Três colheres grande. É. Aqui tem duas, ó. Duas. Duas colheres. Duas pequenas. Duas. Três colheres. Tá vendo como que vai ficar. A massa tem que ficar bem firme, é isso? É. Ah, entendi. Agora é capaz de ir mais trigo, então. Aqui dá umas duas colherzinhas de fermento. Ó. Legal. Vou pôr o queijo ralado. Mais duas colheres de queijo ralado. E colher bem servida, né? É. Queijo ralado não existe quantia, pode pôr vantagem, né? Pode. Até depois pode jogar um pouco pro suco. Ah, entendi. Entendeu? Aqui, ó. Agora eu vou fritar. Mas dá tempo. Não vai descarregar, Cê? Ó. Melhor você guardar. Tem algum problema você guardar um pouquinho essa massa aí? Um pouquinho? Não. Não pode? Pode. Ah, então tá. Porque não tem... Não dá? Não, porque tá na... Ah, então deixa eu guardar um pouquinho aqui. Então tá, gente. Então vamos esperar a energia chegar, porque acabou. Agora a gente vai ter que parar com a receita. Viu, pessoal? Meus fãs do YouTube, que Deus abençoe a cada um de vocês. Que dê muita saúde pra vocês tudo e pra nós, tá bom? Já manda um abraço pra Maria e pra Padovani, vai. Não, não vou mandar abraço agora, porque eu não terminei a receita. Tá bom, então. Até mais, então. Tá. Até mais. Tchau. Agora vamos lá, Alexandrina. Vamos lá. Aqui, ó. Tá filmando? Tá. Tá filmando, Valdonês? Claro. Então, ó. Oi, Zulu. Oi, Zulu. Aê, Zulu. Atrevido. Zulu, tá gordo, ó. Ó, Zulu. É isso aí, Zulu. Bolo de chuchu. Bolinho de chuchu. É uma invenção minha. É porque também a gente está sem carro. Não tem como ir na cidade comprar material. Comprar os ingredientes pra fazer. Aí, amanhã, o Chico vai estar aqui, filmando, que ele vai vir de carro e vai estar filmando a gente amanhã. Tá bom? Legal. Beleza? Maravilha. É. Aí, a Alexandrina inventou. Ela já sabia fazer o bolinho de chuchu. E aqui tinha dois chuchus que eu ganhei do vizinho. Daí eu estou fazendo o bolinho de chuchu. Estou aproveitando para fazer uma receita. Para aproveitar para fazer uma receita. Legal. Eu vou ensinar para vocês como que é. Você filmou aqui direitinho? Uhum. Como que faz bolinho de chuchu. Que é uma delícia. Aqui, ó. Olha. Nossa, é bonito pra você ver. Ficou bonito? Lindo. E é gostoso. Bonito e gostoso? Bonito e gostoso. Só que ele saiu do papel alumínio. Já que eu vou tapando. É. Aqui, ó. Aqui. Pode colocar um pouquinho mais de trigo ali, né? É, eu vou colocar mais um pouquinho de trigo. Que está derretendo, né? Por causa da água do... É que o chuchu... Muita água. Ele tem água. E muita água. É. O chuchu tem água. Mas eu vou tapando mais um pouquinho de trigo. Entendeu? Bom, daqui a pouco a gente vai provar, então, Lisandrina. Daqui a pouco a gente vai provar. A gente vai provar, não. A gente vai almoçar. Olha aqui como que ele fica bonito, ó. Ele fica com um monte de perninhas. É por causa do chuchu. Ah, por causa do pedacinho do chuchu, né? É. Ah, isso mesmo. Legal. Até mais, então. Até. Não vai almoçar. E um tom, mandar um sabraço. Não, mas tem que feritar o resto. Tem que... Não vai filmar a fritar no resto? Não, que horror. Fletou? Não, mas depois tem que filmar eles tudo arrumados. Ah, tá legal. Isso aqui. Legal. Desirei agora um pouquinho. É. E aí eu vou, na hora que eu for, apesar que eu vou pôr tomate em cima. Até mais, então. Até mais, gente. Viu, gente? Viu, gente? Que delícia. Isso aqui tá uma delícia. É bolinho de chuchu com queijo e cheiro verde e cebola. E ovo. Viu, gente? E um pouquinho de fermento. E um pouquinho de fermento e trigo. Legal. Beleza? Ficou muito bonito, Alexandrinha. Ficou bonito? Então, agora a gente vai almoçar. Meus parabéns, Alexandrinha. Obrigada. A gente vai tá mostrando pra vocês que vai tá uma delícia, viu? Ah. Vá com o encado e vocês vão adorar. O cheiro. O cheiro tá bom. O cheiro tá, né? Agora eu vou pôr feijão, porque eu como com feijão. Aê, Alexandrinha. Aê, ó. Vamos. E seu pratinho modesto. É, vamos almoçar. Tá pequeno o braço. Hum. Hum. Ó. A Alexandrinha é fraca, né, Alexandrinha? Nossa. Tá uma delícia. Tá. Eu acho que eu vou... Ó, o chuchu, ó. Tá vendo? Ele fica cozinhadinho. O chuchu. Entendeu, ó? Ah. Tá bom, Alexandrinha? Tá bom? Daqui a pouco nós vamos pros abraços? É, depois a gente vai pros abraços. Daqui a pouco você filma eu, então, tá? Uhum. Até mais, então. Não coma de boca fechada, Marinha. Não tô falando com a boca feia. Ah, pessoal. Agora eu vou experimentar o bolinho de chuchu que a Alexandrinha fez. Nós acabamos de filmar. Eu já almocei, gente. Só tô aqui comendo mais um pouquinho. pra mostrar pra vocês a delícia que ficou isso aqui. Uma maravilha. Tão barato. Então, gostou. Uma delícia. Muito bom. Que nota você vai dar, Marinha? Não quero puxar o saco, não. De novo, né? Mas sou obrigado. Tá um 10 pra você. Show de bola. Ah, então. Gostoso e muito barato. Gente, chuchu é muito barato. Dois ovos é barato. Tempeiro, como se fala. Barato. Barato. Um pouquinho só de... Foi? De... Fermento. Fermento. Um pouquinho de... Trigo. Umas três colheres de trigo. 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 Ó. Fizemos uma receita aqui. Dá pra cinco a seis pessoas comer. Tranquilo. Barato. E uma delícia. Bom. Bom, bonito, gostoso e barato. Ó. Nota 10, Sabrina. Valeu. Beleza. Vamos nessa? Vamos. Faça na sua casa. Vocês vão adorar. Venha... Termina aí e veja se você tá filmando. Ah. Valeu. Valeu. Daqui a pouco a gente vai pros abraços. Ok? Ah. Abraço. Ah. Tá filmando? Ah, tá. Tá. Então, já vai agora? Alexandrinha, daqui a pouco a gente vai pros abraços, então. Enquanto você organiza lá, aí eu vou lavando aqui, tá bom? Tá ok, então. Até mais. Até. Até. Eu vou mandar um abraço, antes que eu esqueça, um abraço pra Creuza e David de Pindamanhagaba. Um abraço, Creuza e David e a amiga dela, Marilene. Um abraço... Um abraço... E um abraço pra o Pedro que vem aqui agora. Não foi, Valdemir? Pedro. Pedro. E a esposa dele que mora aqui no Taquari. É. Um abraço, Pedro. E sua esposa. Alô, Pedro, um abração. E, ó, boa sorte com o galo aí que você acabou de pegar comigo aqui, que vai dar muita produção no seu terreiro aí. Falou, velho? Olá. Ele não falou. Depois da comida deliciosa que a gente comeu. Pô, gente, desculpa, Alexandrinha, não é? Alexandrinha, de lado. Gente, a gente comeu, acabou de comer o quê? Bolinho aqui? Bolinho de... De chuchu. De chuchu. Que tava delícia, que vocês vão ver no vídeo aí. Ficou, ó. Nota 10, Alexandrinha, não é? Ficou muito bom. Obrigada, Valdemiru. Olá. Moisés de Amapá, Macapá. Um abraço. Maria Inês da Silva e Renata da Silva de Oliveira. Quem escreveu aqui, não colocou o local onde ela mora, a cidade e tal, o estado que ela mora. Gente, você desculpa, mas a gente tá mandando um abraço. Um abraço. Da mesma forma, você deve saber quem a gente tá falando. Marijo, de Paris. Um abraço. Marijo. É Marijo. Marijo. Ah, desculpa, gente. É Marijo. É Marijo. De Paris. Um abraço. Um abraço. João Carlos Assunção de Nova I... Nova Iorque. Um abraço. Um abraço. Pachala, que ontem ligou pra mim, e o esposo dela e o filho dela. Um abraço. Um abraço, Chala. Pode falar. Não, vai, pausse do caderno. Pode falar? Pode. Marilene Marquinhos, do Rio de Janeiro. Um abraço. Daniel, Tiago, Maria, Antônia, de Aracaju, Sergipe. Um abraço. Maria Inês e Renata, aterro do Flamengo, Rio de Janeiro. Um abraço. Craia, do Tocantins. Um abraço. Tocantins. Só que ela é Couto de Magalhães, do Tocantins. Um abraço. Um abraço. Edmar Lemes e Edson, de Santos. Um abraço. Um abraço. Maria Márcio, de Santa Catarina. Um abraço. Maria José, de Pernambuco. Um abraço. Sara, do bairro dos Freitas, São José dos Campos. Um abraço. A Dolores, de Maceió. Um abraço. Iséia, de Caruaru. Um abraço. Aqui. A Nena, Ana Buzia e Marcos, de Alagoas. Um abraço. Creunice Luciana, do Colonial. Do Colonial. Um abraço. Um abraço. Luizete, de Salvador, do Sul. Um abraço. De Salvador, do Sul. Recini. Um abraço. Um abraço. Calma, Alexandre. Calma. Cristina, de... Cristina e Freitas, de Mara... De Maricá, Rio de Janeiro. Um abraço. Tá fazendo 36 anos de casado. Um abraço. Parabéns pelos seus 36 anos de casado. Um abraço. É. Dia 27 agora. Vai fazer 36 anos. 37. 36 anos de casado. E vai pular de parapente. Do dia do aniversário de casamento dela. Um abraço. Muita coragem. Muita coragem. E que Deus te abençoe. Valéria, do Rio de Janeiro. Um abraço. Brinda Ferreira, de Mogi das Cruzes. Um abraço. E Roberto, de Moema, São Paulo. Um abraço, Roberto. Falou, Roberto. Muito obrigado. Valeu. Gente, por hoje é só. Qual que é o nome daquele rapaz que veio aqui do Rio de Janeiro? Nelly. Nelly. O Nelly. Ô, Nelly. Um abraço pra você, meu querido. Valeu. Você tem a ver aqui em casa aqui. E a gente gostou muito da sua pessoa. Uma pessoa muito bacana. Nelly. Um abraço. E a sua mãe. Por Nelly e um abraço. Por Nelly e a sua mãe. Um abraço. Falou, Nelly. Um abraço pra sua mãe também. Um abraço pro José do Rio de Janeiro e o filho dele. E o outro rapaz que esteve aqui com ele. Um abraço, José. Da Peppa? Da Peppa. Um abraço. A Peppa vai bem, viu? Pode ficar tranquilo. Obrigado, José. Um abraço pra você, viu? Um abraço pra Odília e o André. Um abraço. Quem ligou ontem pra gente também foi a... Passou uma semana. Um abraço pra Sônia em Salvador. Sônia, a gente tá indo. Se Deus quiser. Um abraço, Sônia. A Lindalva. É. A Lindalva que mora aí no Amazonas. Um abraço pra você. Um abraço, Lindalva. Ah, a Ana Padovani tá cobrindo nosso já, hein? Um abraço, Ana Padovani. Ana, Rogério. Um abraço pra vocês. Muito obrigado. Valeu. E venha. Venha logo pra cá. Pra gente que viu. Valeu. Um abraço pra... Um abraço pro Flávio. Flávio. Que Deus te abençoe, Flávio. E ligue pra mim. Não esqueça, Flávio. Tô rezando pra você ficar bem. E que Deus te abençoe. Porque vocês sabem do que eu tô falando. Viu? É muito triste o que tá passando, né? E um abraço. Vou mandar um abraço pra todos os filhos do João. É. Se eles assistirem a gente. Tô mandando um abraço pra ele. Em lugar do pai dele. Eu tô mandando um abraço. Tá bom? Ele tava sempre brincando com a gente. É. Sempre brincando. Com o telefone. A gente amava ele. É. A pessoa muito maravilhosa. Nunca viu ele, mas a gente passou a amar pro telefone. Que Deus abençoe que tenha ele no reino do céu. Tenho certeza que Deus tá abençoar ele. Tá abençoando. E ele tá lá sorrindo pra gente aqui do jeito que a gente tá falando dele. É, brincando comigo, como ele brincava. Alexandre, não, Alexandre, não, Alexandre. É isso aí, gente. Um abraço pra todo mundo. Que a gente esqueceu aqui e não tá anotado aqui. No próximo vídeo a gente vai retornar esse caderninho aqui. E vai mandar um abraço pra vocês. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada. Um abraço pra... Como é que é que vem aqui? Aquela que vem aqui. Lúcia. A Lúcia. De Cosnópolis. E o esposo dela. Um abraço, Lúcia. Um abraço. Um abraço. Rogério. Um abraço. É... Tem mais. Tem a... Tem um monte. Mas é que a Alexandrina anda com a cabeça assim, meia... Forinha do lugar. Não é pelo fato que aconteceu, né? É, um pouco preocupada. Sabe? E ela anda meia triste. Meia chorão. Então vamos mandar um abraço então. Dos Estados Unidos. Pra Maria. Maria. Um abraço pra você, querida. E o filho dela? Você lembra do nome? Não lembro. É... Tereza. 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 Um abraço. E muito obrigado por tudo, Tereza. Você faz pra gente. A Lena. Um abraço, Lena. A Lena é da... Itália? Inglaterra, né? Itália. Inglaterra. Inglaterra. Lena. Um abraço. Eu tava esquecendo. Eu tava lutando pra lembrar o filho dela. É porque a Alicentrina tá com a cabeça mesmo. Fora do lugar. Mas vai ficar no lugar. Aqui, ó. A Fátima, dos Estados Unidos, e seu esposo Carlos. Um abraço, Fátima e Carlos. Valeu. Obrigado, viu? E aqui também tá de novo... Amanhã tem... Como que é o nome do filho da Maria? Então a gente vai mandar assim. Um abraço pra Maria do... E todos os filhos dela. Porque eu esqueço o nome do caçulo. Mas a gente tá mandando um abraço pra vocês tudo. Pra todos os seus filhos, Maria. Um abraço. Que Deus te abençoe. E te proteja onde você estiver. Cada cantinho que você for, Maria. Deus te proteja. Tá aqui também. Outro estado do Rio, que é o Walter do Estados Unidos. Um abraço, Walter. Um abraço, Walter. Um abraço pro Cigano. Cigano. É. Gente... Amanhã tem mais. Amanhã o Chico tá fazendo o outro vídeo. Amanhã o Chico vai tá fazendo o outro vídeo. Aí a gente tá mandando mais abraço pra vocês. Amanhã vai tá mandando mais abraço pra vocês. Amanhã se sinta um abraçado por nós todos. Quem eu esqueci o nome? Se sinta abraçado. A Neide e o Marcelo. Um abraço pro Marcelo e a Neide. Um abraço, Marcelo. Cada hora que eu vou lembrando, aí eu vou mandando um abraço pra vocês. Cada hora que eu vou lembrar. Gente, tchau. Um abraço pra todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto